Voltamos com o último bloco da Retrospectiva 2022 e recebendo aqui Eliezer Rodrigues, João Magalhães, também do Jornal Dia, o João Magalhães também é do Portal Dia e o Eliezer define o Dia. Você vê que é uma integração do Sistema Dia de Comunicação de todos os veículos e, claro, todos participam do jornal O Dia News. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Bom, vamos começar, queria começar com o João, falando da eleição, né, João? A eleição, tivemos um ano de eleição, aliás, era exatamente essa equipe que estava aqui no estúdio, na eleição, fazendo acompanhamento dos números e evolução da apuração, eu, o João e o Eliezer, ficamos até oito, nove, dez, quase dez horas da noite, até a gente de fato saber que Rafael Fonteles estava eleito, mesmo antes do TRE, porque, o interessante, o TRE, ele, quando chegava um determinado momento, o TRE já mudava a cor ali, dizer, não, está eleito, não há como mais ultrapassar, matematicamente está eleito. A gente disse aqui que Rafael Fonteles estava eleito, antes do TRE dizer que matematicamente estava eleito. O João Magalhães, a vitória de Rafael Fonteles foi uma vitória elástica, mas a campanha eleitoral foi acirrada, né? Boa tarde para você, boa tarde ao Eliezer, boa tarde também ao nosso telespectador. Surpreendeu muita gente porque, até mesmo nos bastidores, a gente comentava que pessoas, após o resultado, diziam, olha, a gente até esperava uma vitória de Rafael, mas não da diferença que foi, a gente está falando aí de cerca de trezentos mil votos de maioria, muitos votos, uma diferença realmente grande, uma vitória clara de Rafael Fonteles, que o deixou, carimbou nele, obviamente, a forma de que é um governador eleito, mas não apenas um governador eleito por Wellington Dias, pelo contrário, a vitória foi tão ampla que deu a ele uma vida própria no que diz respeito à própria articulação da campanha eleitoral, principalmente como ocorreu ali uma vitória larga para Rafael Fonteles e o Wellington Dias uma vitória mais apertada. Então, esse resultado da eleição deu a Rafael Fonteles, certamente, umas garantias, umas condições políticas e de liderar, obviamente, seu grupo político, que foi muito diferente do que poderia ser em caso de uma vitória apertada. Petistas e apoiadores que se reuniram neste local para acompanhar a votação, depois de muita expectativa e momentos de tensão, com a polarização entre os candidatos ao governo do Estado, Rafael Fonteles e Silvio Mendes, e dos candidatos ao Senado, Wellington Dias e Joel Rodrigues, enfim, veio ao alívio, com mais de um milhão de votos válidos contra 784 mil do candidato do União Brasil, Silvio Mendes, na disputa mais acirrada dos últimos 20 anos. E com apoio de nove partidos, o petista foi eleito novo governador do Piauí no primeiro turno. O Elton Dias representa amor, saúde, representa cuidado próximo. Tínhamos sempre a confiança de que nós estávamos do lado certo. A governadora Regina Souza foi uma das primeiras a chegar ao local da festa, onde uma multidão aguardava a chegada dos petistas eleitos e falou com a imprensa sobre a vitória de Rafael Fonteles. Olha, foi acirrado, mas foi muito bem planejado também, saiu, distorou um pouco o Elton Dias no começo, a gente levou um susto, é verdade, não vou negar que foi um susto, mas que ele se recuperou, então isso também é lição para a gente, né? O vacionado Rafael Fonteles chegou acompanhado do pai Nazareno Fonteles e em meio aos apoiadores e a imprensa, falou sobre a campanha, as prioridades do governo e que vai governar para todos. O governador eleito do Piauí se emocionou ao falar do apoio do pai e de todos que o acompanharam nesta jornada. Ser governador de um estado com 3 milhões e 300 mil pessoas é claro que é um grande desafio, mas nós nos preparamos para isso. A gente não caiu de paraquedas, a gente tem uma história de estudo, de trabalho, de dedicação à vida pública, de sensibilidade social e a gente abraçou essa missão de corpo e alma. Mas como eu disse, tudo é dom de Deus e eu sou grato a Deus e ao povo do Piauí. O Wellington Dias chegou logo em seguida e destacou a virada para a sua vitória ao Senado e o resultado positivo de Rafael nas urnas. Sou grato pelo resultado que teve, por ter sido eleito e eu quero agora também me dedicar a honrar essa confiança, não só das pessoas que votaram para mim, mas também de ter aí essa relação carinhosa, respeitosa e trabalhar muito para as outras pessoas também que fizeram outra opção. É da democracia, por isso que eu amo a democracia. O conselho que eu vou dar para ele é o mesmo que o Hugo Napoleão me deu. Agora, sentando lá na frente, na cadeira de governador, muita paciência e o conselho extra que eu dou é não esquecer que é Deus no comando e força do povo, é o time, é o povo e é isso que, com certeza, a gente vai retribuir com muito trabalho. Saremos juntos. Agora, houve... a gente tinha, por exemplo, olhando o mapa da eleição, aqui os temas foram separados, mas eu vou colocar todo um para falar de tudo, né? A gente via ali, a gente discutiu muito isso no jornal O Dia News, a gente acompanhava o mapa eleitoral, o prefeitômetro, a gente brigava com o prefeitômetro. Então, se tinha as maiores cidades do Piauí, Parnaíba, Picos, Coeiras... Campo Maior... Campo Maior... Piripiri... Piripiri... Era uma cidade... Piripiri era para o Rafael Fonteles, né? Mas, fora Piripiri, as maiores cidades eram Silvio Mendes, apoiavam Silvio Mendes, mas Rafael Fonteles ganhou em todas essas grandes cidades apoiadas por Silvio Mendes. E teve também, por exemplo, uma grande vitória no município de Floriano, que era a terra de João Rodrigues. Quer dizer, isso também fez a diferença no resultado final, né? Surpreendeu esse aspecto, né? Boa tarde, Douglas, João e telespectadores. Rafael Fonteles nunca tinha disputado um cargo eletivo, já começa entrando nessa acirrada corrida pelo cargo máximo do executivo estadual. É claro que, como facilitador, teve a imagem do presidente Lula ao seu lado, ficou conhecido, foi pregado como o menino do Lula. Isso certamente potencializou... Lula veio aqui no início? Lula veio aqui, ajudou a carregar o Rafael e deu certo essa estratégia. Eu lembro muito bem dos famosos áudios do Rochinha, em que o senador Marcelo Castro fazia ali uma previsão matemática da eleição, que seria e acabou sendo favorável a Rafael. Tudo na casa dos 80%. Se Lula tem 80% da preferência do eleitorado, se 80% da bancada na Assembleia, na Câmara Federal, toda foi conquistada pelo grupo governista, por que não? Nesse barco, o nome de Rafael também não receberia esse mesmo voto. O que faria o eleitor, possivelmente, votar fora desse grupo? E isso se comprovou na prática. Rafael conseguiu agregar, caiu em campo, trouxe para si realmente essa campanha de continuar... Quase 60%, 57%, quase 60% dos votos válidos. E em Teresina chamou bastante atenção o resultado. Foi em Teresina, capital. Isso, o ex-presidente de Silvio Mendes... Eu lembro que numa entrevista com o Rondel Eustosa, ele chegava a falar que havia uma esperança, na opinião dele, de que Silvio Mendes ganhasse 170 mil votos em Teresina. Isso. Aí muitos falavam em 150 mil, quer dizer, era... Era por aí. Foi 10% disso, né? No final, com a menor especulação, os defensores de Silvio Mendes colocavam 60 mil votos, 80 mil votos, em Teresina a diferença foi de 24 mil votos. Isso graças à participação dos vereadores, próximo da eleição houve uma mobilização maior e o resultado veio favorável ao PT, ao nome de Rafael Fonteles. E isso, de fato, faz história, né? Alguém que não tinha uma experiência ainda com a política eleitoral já alça o cargo maior do estado do Piauí e assume o governo em janeiro, carregado de muitas responsabilidades e expectativas, né? Tem que fazer algo diferente para convencer a população de que realmente foi a melhor escolha votar em Rafael Fonteles. João, agora, começa o período eleitoral, o Wellington Dias deixa o governo para se candidatar ao Senado Federal e assume a regida Sousa. A vice-governadora toma posse para o mandato de nove meses. Na Assembleia Legislativa, o ex-governador Wellington Dias fez a leitura da carta de renúncia ao comando do Poder Executivo Estadual. Em seu discurso na solenidade de transmissão do cargo no Palácio de Karnak, Wellington Dias fez um balanço das principais conquistas do seu governo nos últimos 20 anos. Olhando para trás, quantas pessoas melhoraram de vida por alguma das ações que fizemos ou por várias delas. Quantas pessoas que viviam na lamparina passaram a ter energia, que não tinha água na torneira passaram a ter, não tinham casa, não tinha terra, passaram a ter. Quantas pessoas que não podiam ter comunicação e passaram a ter. Pessoas que moravam em lugar que não tinha uma estrada asfaltada, moravam numa cidade, em um bairro, uma rua, um local, não tinha calçamento, não tinha asfalto. E ali chegou as pessoas que não tinham condição de estudar onde morava, fazer o ensino médio, fazer educação técnica, fazer ensino superior e agora ter ali, no lugar onde mora, pessoas que, por conta desse crescimento, tiveram a oportunidade de trabalhar num concurso do setor privado, como empreendedor, passou a empreender. Empoçada como a primeira mulher negra a assumir o mais alto posto da política estadual, Regina Souza lembrou das suas origens e trajetória de militância. Como primeiro ato de governo, Regina Souza deu o título de posse de mais de 1.200 hectares de terras a 67 famílias de quebradeiras de coco babassu da região de Esperantina, norte do estado. E destacou prioridades dos próximos nove meses de governo, uma continuidade da atual gestão. Começaram a chegar, 350 motos para fazer motocoliciamento, ciclo monitoramento, pessoas de bicicleta em pontos de manutenção da pele, pista de caminhada, essas coisas, para também inibir a ação dos batedores de telefone, de carteira. Então, já falei, assim, sistema prisional, cuidar do sistema prisional para ser mais humano, a gente cair da pedagogia, da palmatória. Então, essas coisas que eu quero fazer não são mudanças substanciais, mas são coisas que significam muito perante a sociedade, perante a ONU, por exemplo, também a questão de segurança e sistema prisional, a ONU valoriza muito quem dá atenção especial a isso. João, e ela disse logo, eu sei que é um governo curto, um governo rápido, mas é um governo, ela fez questão de dizer, eu vou implementar aquilo que eu considero como... O meu modelo de gestão. O meu modelo de gestão, né? Isso, e é uma continuidade, mas com prioridade. Com prioridade dela, né? Exatamente. E é uma mudança significativa, porque essa saída de Wellington Dias em março, essa renúncia de Wellington Dias ao governo do Estado, é uma renúncia histórica. Afinal de contas, é a saída do governo de alguém que ficou quatro mandatos na cadeira principal do Palácio de Karnak. A gente não teve, desde a redemocratização, vamos dizer assim, ninguém para ficar esse tanto de tempo na cadeira principal do Palácio de Karnak. Na história, só ele teve quatro vezes e Firmino quatro vezes. Exatamente, nem vamos ter nos próximos anos. Mesmo que Rafael, por exemplo, fique tanto tempo no governo, não vai alcançar uma marca nos próximos dez anos, porque, obviamente, o Wellington Dias passou 16 anos no governo. Então, é realmente uma mudança histórica. E a chegada de Regina Souza ao governo do Estado é outro ponto histórico, porque é a primeira mulher que chega efetivamente ao cargo de governador e dá ao governo do Estado, obviamente, aquelas características, aquelas prioridades, aquelas bandeiras que sempre foram ligadas à Regina Souza, a questão da entrega de títulos de terra para trabalhadores da agricultura familiar, a própria valorização de indígenas e povos originários, enfim, dando prioridade ali àquelas pautas, que são pautas que sempre tiveram ali em Regina Souza, uma das principais defensoras. Aliás, e tem um detalhe, que ela foi governadora durante o período eleitoral, aliás, um dos períodos eleitorais mais difíceis da história do país, da redemocratização, pelo menos, e ela pegou aquele problema dos combustíveis. Exatamente. Teve que fazer o projeto, mandar para a Assembleia, para a redução, isso causou um rombo financeiro do Estado, enfim, ela enfrentou também muitos problemas. Quer dizer, em princípio, seria uma transição apenas de Wellington Dias para o novo governador, mas ela, por isso o governo pareceu ser mais longo do que de nove meses, porque ela enfrentou muitas batalhas e enfrentou muitos problemas. É bastante representativa a chegada de Regina Souza ao comando do Palácio de Carnac. Lembrar que a primeira mulher a assumir o governo foi a deputada Margareth, em julho de 2015. Ela era vice-governadora, assumiu interinamente por 12 dias. Mas Regina Souza foi a primeira a, de fato, ser empossada pela Assembleia e receber a faixa de governadora no Palácio de Carnac. Então, ela foi revestida do cargo, fez história em um momento de muita polarização, acirramento. O cenário nacional pesou muito, também no nível estadual. Isso aconteceu só no Piauí, predominantemente no Nordeste, nós observamos isso. O candidato ligado a Lula tinha um comportamento, o candidato ligado a Bolsonaro, outro comportamento, na forma de se posicionar, na forma de defender suas pautas, na forma de se pronunciar. Então, Regina Souza assume nesse cenário de turbulência. Ela precisava dar continuidade a um governo que fosse favorável ao seu grupo político, que tinha o seu candidato majoritário e os proporcionais. E todas essas pautas que foram debatidas geraram muita polêmica. Tudo era politizado. E com os combustíveis não foi diferente. Como reduzir imposto e CMS sobre combustível, ser uma das principais formas de arrecadação do Estado. E tinha que reduzir, por força de lei federal, os Estados tinham que se adaptar. E Regina Souza não teve outra alternativa, cedeu nesse sentido e fez valer aquilo que era necessário no momento. Mas isso, com o ônus de uma ampla discussão, tendo aceitação, tendo rejeição, e a Lula precisando liderar, comandar o Estado nesse momento. João, nós falamos de eleição e já, obviamente, falando de eleição, e para falar de eleição eu tinha que falar da governadora Regina Souza, que assumiu o governo do Estado. Mas nós temos aqui ainda alguns pontos sobre o processo eleitoral que chamaram a atenção em 2022. Eu vou tocar em um deles. Por exemplo, a declaração de bens de alguns candidatos chamaram a atenção em 2022. Quer dizer, eu lembro que em muitas campanhas, as declarações chamavam a atenção porque não tinham quase nada. E as pessoas perguntavam, mas vem cá, como é que o fulano de tal está há tanto tempo, é candidato, ganhou várias, e não tem nada. Não tem nada no nome dele. No nome dele. Se somar todos os salários, não dá isso aí, né? Não dá isso aí e tal. Mas nós tivemos esse ano candidatos que apresentaram, como o candidato Thelmo, que apresentou, sim, uma declaração de bens que assustou, chamou a atenção no Piauí inteiro. Aqui no Piauí foram dois nomes que apresentaram a declaração de bens acima de 100 milhões de reais. Além do Thelmo Neves, candidato que foi candidato a deputado estadual pelo Progressistas, o Jadiel, da Jupi, que foi candidato a deputado federal, inclusive sendo eleito também com patrimônio superior a 100 milhões de reais. Ainda nessa seara também teve outros candidatos que chamaram a atenção pelo valor dos bens declarados. Por exemplo, muitos candidatos declarando ter imóveis no valor de 500 reais, casas no valor de 2, 3 mil reais, que aí a gente entra novamente naquela discussão de que a legislação precisa acompanhar essa evolução, porque os candidatos que apresentaram bens com esses valores bem abaixo de mercado, eles alegam que, na verdade, eles declaram o valor, né? É seguindo a legislação, não é obrigatório. A legislação, na verdade, ela diz que o candidato tem que declarar o valor do bem quando foi adquirido. Exatamente. Então, por exemplo, se eu comprei uma casa de 50 mil reais e hoje ela vale um milhão, mas eu tenho que declarar pelo valor que ela foi adquirida. Exatamente, o que causou uma distorção muito clara e isso ficou evidente. Foi um dos assuntos que foram pautados aí no decorrer da eleição, no que diz respeito a essa questão dos bens dos candidatos. Elias, em relação à questão de bens, aí a gente fala também sobre gastos de campanha, não é? Quer dizer, muitas vezes você diz assim, olha, não acredito que candidato tal tem gasto só isso, não é possível e tal. Quer dizer, houve em todo o país, no Piauí não foi diferente, no caso aqui do Piauí, o Tribunal Regional Eleitoral, houve uma dedicação dos magistrados, no sentido de fiscalizar, por exemplo, compra de votos, de fiscalizar abuso de poder econômico, a desobediência à legislação eleitoral, fake news, enfim, uso indevido às redes sociais. Mas, infelizmente, ainda muita coisa passa sem que a Justiça Eleitoral consiga detectar e punir, né? Exatamente. De fato, quando nós acompanhamos o processo eleitoral, a gente vê a necessidade de ter uma ala da Justiça especializada em eleição, em apuração de todo o processo, em fiscalização de tudo o que acontece, capaz de receber as denúncias, apurar e de identificar possíveis irregularidades. É muito serviço. No ano da eleição, se acompanha eleição. No ano que não tem eleição, se julga os processos. Então, a Justiça Eleitoral tem esse papel fundamental e precisou, mais uma vez, se dedicar muito nas eleições gerais, estaduais, majoritárias e proporcionais do ano de 2022. Muitos casos apareceram, chamaram a atenção, apresentaram algo em comum, e aí a Justiça precisou atuar nesse sentido. Agora, infelizmente, a capacidade de ação dos órgãos de controle ainda é reduzida. A quem dá necessidade? Não dá para ter um fiscal em cada esquina, em cada zona, em cada local de votação. É preciso, realmente, muitas vezes, contar com o apoio da população. É por isso que existem os canais de comunicação, aplicativos, telefone, site, para que se ajude a Justiça a apurar possíveis irregularidades. Mas, no final, Douglas, é como você disse, acaba passando. Algo não foi detectado e acaba, realmente, sendo esquecido depois que o processo passa. Mas, prestação de contas tem que acontecer. É um requisito para a diplomação dos candidatos. Os candidatos têm que prestar contas, porque dinheiro público foi recebido, foi aplicado. A gente sabe da discussão que tem, principalmente no campo da moralidade, no que diz respeito ao fundo eleitoral, que é de verba pública, para partidos políticos, para candidatos. E isso precisa ser levado a sério. Tem que haver, realmente, um acompanhamento, uma filtragem, para que haja a devida aplicação desses recursos que são muito volumosos, chamam muita atenção e não podem ser tratados de qualquer forma. Agora, nós falamos em eleição disputada, falamos em eleição acirrada, pelo menos, durante a campanha eleitoral. O resultado mostrou outra realidade. E o ministro-chefe da Casa Civil, o piauiense, o senador Silvio Nogueira, como disse o próprio Silvio Mendes, ex-candidato ao governo do Estado, foi o artífice dessa união, da oposição. Então, ele conseguiu uma entrevista, aliás, esteve lá, enfim. Aliás, o Tasso, o pessoal aliás, eu não lembro. Isso, ele teve uma equipe. Foi uma equipe lá na casa do senador Silvio Nogueira, do ministro. Ele fez um balanço do ano, lá na Casa Civil. Você vai acompanhar essa entrevista e, na volta, a gente comenta sobre o que ele disse e também sobre o papel dele nas eleições de 2022. A expectativa em relação à reeleição do presidente Bolsonaro? Eu acredito que é a melhor possível, porque se as pessoas estão melhorando de vida, o natural é as pessoas continuarem. Se as pessoas estiverem piorando, é natural as pessoas mudarem. O ex-presidente Reagan tinha um ditado, olha, ele, quando era candidato à reeleição, ele dizia, olha, se você estiver melhorando de vida, vota em mim. Se você não estiver melhorando de vida, vote no outro. E as pessoas estão melhorando. As pessoas estão retomando a sua vida graças a essa política responsável. O Brasil, volto a dizer, é um exemplo para o mundo nos dias de hoje. Bom, e no que diz respeito à reação popular, como é que o governo tem avaliado a aceitabilidade, os níveis de aprovação no Brasil e aqui no Piauí? Como é que o senhor tem percebido o crescimento do nome do presidente Bolsonaro? O presidente Bolsonaro tem crescido bastante no Nordeste. As pesquisas estão bem superiores ao que ele teve em 2018. E eu acho que as pessoas daqui a pouco vão ter que comparar. Quem entregou a transposição, quem fez os investimentos em infraestrutura do nosso país, quem cuidou da população, quem realmente fez mais para as pessoas que mais precisavam. Nós distribuímos 15 anos de Bolsa Família agora em auxílio emergencial. Então, quem realmente cuidou da população foi o presidente Bolsonaro. Vou dar só um exemplo. Mó bandeira da esquerda do que reforma agrária, não é verdade? Quem foi que entregou mais títulos de terra no nosso país? O presidente Bolsonaro. Então, em todas as usinhas, o presidente é muito superior aos governos do Partido dos Trabalhadores. E isso a população vai poder comparar. O nome do doutor Silvio Mendes aqui no estado do Piauí tem sido defendido pelo senhor e todo o seu grupo político. Quais são as perspectivas em relação à eleição estadual? Eu acho que é uma eleição que está se consolidando. Não existe eleição ganha, mas eu acho que a eleição do Silvio já é uma eleição viabilizada. Porque nós temos uma força política sem precedentes no interior. O progressista é o maior partido desse estado. As grandes cidades são administradas pelos nossos prefeitos. Nós temos metade dos prefeitos votando na oposição, que nunca aconteceu. E na capital, Silvio ganhando nas pesquisas entre 150 e 200 mil votos. Então, o interior que é um pouco dividido, lógico, favorecendo a oposição, mas a capital nos dá uma segurança de vitória no primeiro turno para o Silvio. Se continuar esse sentimento de mudança, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. O Silvio saiu com 92% de aprovação de Terezinho. É um político experiente, experimentado, honesto, honesto. Isso é muito importante. Então, justamente as pessoas vão se lembrar disso. O Silvio foi um grande gestor, está certo? Eu acho que o eleitor não é bobo. O eleitor vai saber fazer a sua escolha. Esse sentimento de mudança é um ciclo de 20 anos de poder, que está se encerrando, que não teve sucesso. Nós não temos, aquilo que o Silvio falou outro dia em uma entrevista, não tem uma cidade no Piauí, gente. Uma cidade no Piauí que seja um exemplo de segurança, em saúde, em educação. Só uma. Em 20 anos. Não deu tempo? Com certeza deu. O que faltou foi gestão e espírito público para fazer, para que as pessoas sejam bem tratadas, educadas ou tratadas. Ministro, eu gostaria de encerrar, lhe dando a oportunidade de fazer as considerações finais para a nossa entrevista. Olha, só agradecer. Esse ano que eu estive à frente da Casa Civil foi um ano de muito aprendizado, de muita luta, de muitas realizações para o Brasil como um todo, mas principalmente para o Piauí. Nós estamos agora num momento decisivo para o país. Nós vamos escolher se nós vamos avançar ou vamos retroceder. Do Piauí, então, nem se fala que nós temos a oportunidade de ter uma mudança radical, trazer para o nosso Estado uma gestão eficiente que possa atrair emprego e renda, que possa melhorar a vida das pessoas, que possa trazer emprego, que é o que nós precisamos aqui para o nosso Estado, emprego qualificado, indústrias, que nós não fomos capazes nos últimos 20 anos. Ministro, muito obrigado por nos receber aqui na sua residência, pela gentileza, pela atenção. Desejamos sucesso aí na sua missão, tanto a nível de Brasil como a nível de Piauí. E até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. João Magalhães, a identidade de Sido Nogueira para o Ministério da Casa Civil, obviamente, fortaleceu o Piauí politicamente, mas fortaleceu muito a oposição. Quer dizer, conseguiu, durante a campanha, conseguiu, realmente, aquela história, né? Eu lembro de uma entrevista do deputado Júlio Arco Verde, ele veio aqui logo no começo, e disse assim, não há um lugar no Piauí onde não tem um vermelho e quando não tem um azul do lado. Não é, quer dizer, o vermelho referente ao PT, o azul referente ao Silvio Mendes, Rafael Silvio Mendes. Então, isso realmente, no civil, nas últimas campanhas, uma campanha tão... Acirrada, né? Acirrada, e com a oposição com tanta estrutura. É verdade, essa própria estrutura da oposição, é bom lembrar que ela foi construída durante o planejamento a longo prazo. Eu lembro que lá em 2014, o próprio senador Sero Nogueira já dizia, olha, em 2014 a gente apoia o retorno de Wellington Dias ao governo, em 2018 a gente é do mesmo time e apoia a reeleição dele, mas o Progressistas tem um projeto para que em 2022 tenha uma candidatura própria. Claro, por uma questão pontual, o candidato da oposição foi do União Brasil, mas dentro dessa rede de articulação, toda coordenada pelo ministro Ciro Nogueira e dando ao grupo de oposição uma estrutura que não ocorria nas últimas eleições para o governo do Estado. A gente, de fato, teve um Progressistas, que primeiro tinha uma grande quantidade de prefeitos, cerca de 100 prefeitos estavam no partido do Progressistas e, além disso, a gente tinha também aquela questão de que a eleição foi muito equilibrada. Se você for pegar nos 224 municípios do Piauí, quase que 100% dele estava realmente dividido no meio no que diz respeito às lideranças municipais, onde a prefeitura apoiava o candidato A, a oposição estava com o candidato B ou vice-versa. O que me parece que aí deve até ser um assunto para os analistas e a própria classe política analisar para o futuro é de que não houve um equilíbrio tão grande no que diz respeito às candidaturas competitivas de deputados estaduais. E aí a gente tem um dado interessante, porque, embora a gente esteja falando de uma eleição estadual e que nos municípios as lideranças municipais estavam equilibradas entre situação e oposição, os deputados fizeram, certamente, uma grande diferença. Federais, estaduais... Você vê, por exemplo, como você disse, a cidade de Floriano. Floriano estava ali, do ponto de vista municipal, bastante equilibrado, mas os candidatos a deputados estaduais mais fortes na cidade estavam todos na base governista. Pela oposição você tinha um ou dois ali, o deputado Gustavo Negro, que é da cidade, mais a base do governo tinha ali os deputados mais votados. Em picos, isso foi muito claro. Agora, João, os candidatos ao governo eram parelhos. Sim. Os candidatos ao Senado também. Exatamente. Eu acho que aí a gente pode colocar dois pontos, como você disse, os candidatos a deputado estadual, os candidatos a deputado federal e tem um terceiro componente que foi a candidatura de Lula. Exatamente, que é um fator que ajudou muito a candidatura de Rafael Fonteles. Mas, picos, é um exemplo muito claro da eleição para deputado estadual, que contribuiu com o resultado para o governo do Estado. Porque lá você tinha o prefeito, que era da oposição, um prefeito bem avaliado do ponto de vista político, na cidade, mas, em compensação, você tinha forças políticas, como Severo Lálio, Pablo Santos... Nerinho. Nerinho, né, e outros deputados estaduais compondo ali a base do governo com forte influência na cidade de Picos. Então, acredito que esse foi um diferencial que contribuiu muito para a eleição de Rafael Fonteles, o fato dos deputados estaduais terem, em sua grande maioria, aqueles bem mais articulados, todos ao lado do grupo de governo. Não é à toa que a composição da Assembleia ficou 22 para o governo e 8 para a oposição. Tanto é, Douglas, tanto é que no segundo turno se gerou um temor. Os deputados estaduais já estão eleitos. Será que vão em busca de votos, com a mesma disposição? Mas aí, o que eu acho, o que eu acho nessa história toda, é que é incrível, porque desde aquela reunião que a gente cobriu no hotel, aquela primeira, com o governador eleito, Rafael Fonteles, Wellington Dias, conseguiu-se passar para as lideranças, que isso não ocorria em eleições anteriores. Isso não ocorria. O segundo turno era o voto, o voto era espontâneo do eleitor. Não havia nenhuma movimentação para levar o eleitor a votar. Não havia nada, de jeito nenhum. O que eu acho que ocorreu, na verdade, é que Rafael Fonteles, principalmente o governador eleito, Wellington Dias, enfim, eles conseguiram passar para os prefeitos, para os apoiadores, essa necessidade da vitória, e aí também por conta da polarização, essa necessidade da vitória do presidente eleito Lula, porque, assim, passava-se a ideia, olha, a gente ganha o Senado, a gente ganha o governo do Estado, mas perder a presença da época vai ter problema seríssimo aqui, não vai estar para fazer... Todos esses eleitos vão estar na oposição. Vão estar na oposição. Então, eu acho que isso, eles conseguiram mobilizar todo mundo, né? Com certeza. E mobilizou de tal forma como se fosse o primeiro turno, né? Exatamente, era preciso gerar essa consciência. O projeto era de um time completo, alinhado, a nível federal, estadual, e nos municípios. Se, de repente, essa rede de ligações se quebra, o resultado não seria como o esperado. O governo do Piauí já havia se sentindo desprestigiado desses quatro anos de governo Bolsonaro, tendo alguns entraves, alguns obstáculos, que eles pretendiam que fossem encerrados em um novo governo, como alcançaram agora, liderado pelo ex-presidente Lula. Então, dada a polarização, dado o momento do cansaço natural, porque com a redução da campanha de fato, a pré-campanha ficou maior. Então, tinha candidato há mais de ano fazendo campanha, andando, se esforçando, viajando. Então, era preciso, na reta final decisiva, gerar essa consciência, esse engajamento, essa motivação em toda a base. Por mais que o presidente Lula já tivesse sido bem votado no primeiro turno no Piauí, mas não deixasse perder. Estabeleceu-se a meta dos 80%. 80%, transporte acessível. Exatamente. Essa questão do transporte é algo que vai ficar para as próximas eleições, obviamente. É, porque... E aí foi um ponto fundamental que ajudou muito. Porque a gente sabe que no primeiro turno, muitos eleitores vão para o interior, dentro de uma articulação entre lideranças políticas, deputados estaduais que têm o interesse direto ali na presença do eleitorado. No segundo turno, não. Eles se ausentam, esses atores se ausentam do processo. Cada eleitor decide se vai votar ou não. E neste ano, por conta da polarização política, foi feita toda uma estrutura do poder público para garantir que os eleitores fossem votar lá no interior, inclusive com transporte gratuito, né, no dia da eleição. E eu acredito que esse é um assunto que vai pautar os próximos processos eleitorais. Acredito, inclusive, que dentro da verba do fundo eleitoral, é provável que se estabeleça ali um limite para ser gasto também com essa questão do transporte de eleitores, porque, é claro, que se isso não tivesse ocorrido, no segundo turno, a abstenção teria sido muito grande. Mas foi menor, historicamente, comparando com eleições, a abstenção é menor. Eu acredito que vai se manter, João, até pelo entendimento que o Supremo Tribunal Federal teve, que o voto é um direito fundamental e que todas as condições têm que ser garantidas para todos os eleitores... É, exatamente. É o direito e é obrigatório para todos os eleitores chegarem a um. Se a lei permite que o cidadão mora numa cidade e vota em outra, né, por outros critérios, é, de fato, o poder público tem a obrigação de garantir que aquele eleitor tenha acesso à votação no dia das eleições. Queria saber do João e do Elieze o seguinte, começando com o Elieze. A formação do secretariado de Rafael Fonteles, surpreendeu, Elieze? Muito, surpreendeu. O governador eleito, Rafael, quando começou a anunciar o seu secretariado... Aliás, anunciou pelas redes sociais, né? É. O Twitter. O Twitter virou uma espécie de diário oficial. Foi o diário do Twitter, Facebook, foi o diário oficial. Como não tomou posse ainda, ele não pode publicar no diário oficial. Então, publica no Twitter que vale como se fosse. É uma declaração formal e isso já muda as tratativas. Cada nome anunciado já vai incorporando o cargo, a responsabilidade, já vai tomando as primeiras medidas. E, certamente, o secretariado de Rafael Fonteles, ele chama a atenção por quê? Ele quebra alguns paradigmas. Ele dá espaço a técnicos, a pessoas de sua proximidade, para comandar as pastas de maior orçamento, as pastas mais estratégicas. E isso quebra uma cultura, digamos, de um vício político. Ele chamou menos deputados para cargos no executivo. Ele deu oportunidade a novos nomes, a pessoas da sua geração. Ele é do PT, mas é considerado uma nova geração do PT, com um novo perfil, com uma nova mentalidade. E ele procura transparecer isso em toda a sua equipe. Por isso, o surgimento de novos nomes, pessoas com novas ideias, com a nova visão daquilo que vão gerir, daquilo que vão administrar. E isso deve ter como consequência novos resultados. A gente espera que resultados mais efetivos. Mas, de início, os nomes anunciados chamaram-se muita atenção. Certamente, insatisfações foram geradas. O governador eleito vai ter que ter aí um jogo de cintura para não perder o controle junto à sua base eleitoral, que é muito ampla. E tem um conjunto de partidos reivindicando espaço, querendo oportunidade de fazer parte da gestão. E aí é preciso ter muita sabedoria, cautela, para poder contemplar a todos. João, o Eliezer falou em insatisfação, e é verdade. A gente sabe dos bastidores que alguns palavritários ficaram insatisfeitos. Mas, assim, fica difícil reclamar, porque a legitimidade é tanta. Com a eleição de Lula, com a eleição de Wellington Dias, com a margem dele de 57% dos votos válidos, com 22 deputados estaduais eleitos, 8 deputados federais eleitos. Foi difícil você questionar. E aí, aquela história que a gente comentava. Mas eu estou insatisfeito. Mas vai para onde? É verdade. Isso é para onde? Nem os que estão na posição têm abrigo, assim. Então, quer dizer, mas, na verdade, o que o Eliezer disse é que o que ele fez, o governador eleito, ao nomear o secretariado, da forma como nomeou os nomes escolhidos, ele mandou um recado. Ele disse, ó, vamos começar, eu lembro muito bem de uma entrevista que eu fiz aqui, com o Secretário de Saúde de Antônio Luiz, que é um técnico, não é político, é técnico, é um amigo pessoal. Foi o primeiro anunciado, fazenda, depois saúde. e ele disse, olha, o Rafael Fonteles, a conversa dele é curta, rápida, e de estabelecer meta e avaliar o cumprimento da meta. Aí ele até trouxe aqui, eu lembro, na entrevista, ele fez algumas, enfim, algumas, tratou de algumas metas que ele estabeleceu. E no final da conversa, o secretário disse, olha, e ele disse o seguinte, se daqui a quatro anos ele não tivesse conseguido isso, não fizemos nada. Então, assim, realmente, o que se aproxima, pelo menos o que se desenha, é de fato um governo de muita cobrança. É interessante, porque a principal marca desse secretariado anunciado por Rafael Fonteles, é exatamente a capacidade que ele teve de deixar o núcleo estratégico do governo dentro de um grupo técnico, né, que tem a capacidade de planejar e de executar ações que, de fato, a gente espera que beneficie a população. Agora, toda decisão, ela tem um benefício e ela também pode trazer algum prejuízo. Qual é o prejuízo? O risco político que isso pode gerar. Esse risco, certamente, foi calculado pelo governador, ele é expert, né, em calcular, então, mais esse tipo de decisão. E aí, para minimizar esses riscos, tem esses fatores que você mesmo elencou como a alta popularidade, a forma como ele chega no governo, dá a ele um aval muito grande na hora de tomar as decisões, na hora de articular, e ele garantiu aos deputados da base espaços dentro do governo que são espaços, vamos chamar assim de acessórios, né, com poucas exceções, mas que se o núcleo administrativo funcionar bem, vai conseguir, certamente, encaminhar ações e obras a serem desenvolvidas por essas pastas comandadas pelo núcleo político. Então, esse aval, essa grande diferença, enfim, o sucesso político de Rafael Fonteles nas eleições deu a ele as condições de tomar essa decisão de forma bastante tranquila. O núcleo estratégico do governo está nas mãos de técnicos que, se trabalharem bem, vão ter todas as condições de encaminhar recursos para o núcleo político, porque aí vai ter todas as suas associações contempladas. Ah, o cálculo político foi muito bem elaborado. Vamos aguardar para ver se o resultado... Existe esse pacote agora mandado por último, agora, recentemente, para a Assembleia, né? Sim, exatamente. Sessão de PVA de moto, tal, tal, tal. Falando exatamente de formas como equilibrar o caixa do Estado. Então, do ponto de vista do cálculo, ele foi muito bem, muito feliz em tomar essas decisões. Vamos aguardar para ver os resultados. Nos bastidores, Douglas, alguns já estão comparando esse modo pragmático do Rafael com o ex-prefeito Firmino Filho. É. É, é verdade. Essa forma bem centrada de agir... Bem técnica, né? Bem técnica e deixando a articulação política, o jeitinho das alianças em segunda prioridade. É verdade. Primeiro aspecto técnico. Até porque se a essência do serviço público, saúde, educação, segurança, planejamento, funcionar, obviamente que o aliado político vai ser contemplado porque faz parte... Se você tem essa cobrança toda, no início não houve essa contemplação que se esperava, mas se esse modelo funciona e a população começa a entender que melhorou e você começa a fazer pesquisa e ver que a população está aprovando, o apoio político é naturalmente, não tem como. Isso é natural. Olha, o nosso tempo esgotou. Infelizmente, bom papo. Com o João Magalhães, aqui eu agradeço. Esteve conosco aqui no Jornal de Anil. Digo que esteve conosco como se eu tivesse aqui há 200 anos. Eu cheguei, está todo mundo aqui já. Eu sou o novato, mas eu digo no Jornal de Anil depois que eu assumi a apresentação, queria agradecer ao João, agradecer ao Eliezer e renovar esses votos para que a gente continue em 2023, porque se a gente teve eleição em 2022, a gente teve, digamos, um desenho de um modelo administrativo para 2023, 2023 é hora de saber se o modelo funciona. A aplicabilidade. A aplicabilidade, vira a prática. E as consequências também. Exatamente. E aí a gente vai trazer esses bastidores, aí volta a Assembleia e Câmara Municipal com a cheia voltada para a eleição. E desejando aos dois, começando pelo João, Feliz Natal e um 2023 de muita saúde, de muito sucesso. A gente é que agradece sempre a parceria de trabalho, não só com o Douglas, mas com toda a equipe aqui que compõe o Dia News e obviamente que a gente sempre está à disposição para colaborar e para contribuir, para levar ao nosso telespectador a informação de qualidade e de credibilidade que é a principal marca do sistema do Dia de Comunicação. Elieze, obrigado. Elieze, sempre saindo na trincheira da informação, Elieze, vai à Câmara, à Assembleia, à PPM, com o Tasso. Acho que foi a dupla, a dupla, teve uma época aqui na O Dia TV, teve o quadro do Zan, do Zan Viana. Sim, Zanzando. Zanzando. Zanzando mesmo foi o Elieze com o Tasso, viu? Zanzando demais. É verdade. Parabéns, Elieze e Tasso. o Tasso já deu, o Elieze agora. Vocês conseguiram furar todos os bloqueios na Assembleia, na Câmara. Em momento algum, vocês tiveram receio de tratar de assuntos polêmicos, de tratar de assuntos que os parlamentares não queriam falar, mas que eram importantes e tocaram nesses assuntos, trouxeram os bastidores. Eu tenho certeza que o jornal Dia News, ele teve esse... A gente começou, enfim, em fevereiro, mais ou menos, completar um ano agora em fevereiro do ano que vem, e acho que em 2023, a gente vai, inclusive, com algumas mudanças já, a gente promete para o telespectador, para a telespectadora um produto ainda melhor, não é, Elieze? Com certeza, Douglas. Só temos a agradecer, é uma grande satisfação fazer parte dessa equipe, que constrói todos os dias ao Dia TV, todos os programas, temos procurado, sempre cumprir da melhor maneira, o nosso papel, a nossa função, e o resultado tem aparecido. A gente, quando tem contato com o público, percebe que a TV está crescendo, que a nossa aceitação é cada vez maior, exatamente por essa forma séria de trabalho, independentemente de questões ou interesses particulares, há o interesse público, da coletividade. É a nossa prioridade, faz parte da marca de credibilidade do Sistema o Dia, e o nosso desejo é de continuar com esse pulso forte em 2023, para continuar trazendo esses bons resultados importantes para a sociedade, para a comunicação do Estado do Piauí. Obrigado, João Magalhães, obrigado, Eliezer, e um agradecimento especial a você, que nos acompanhou até agora com a retrospectiva 2022, de alguns fatos, não todos os fatos, mas de alguns fatos, um puxando o outro, foi muito mais uma conversa, um bate-papo, uma análise, assim, bem rápida de alguns assuntos que foram muito importantes em 2022. Faça um convite para você continuar acompanhando a programação da O Dia TV, e na semana que vem nós teremos a Perspectiva 2023, um programa dedicado a fazer projeções para o ano que vem. O que esperar do ano que vem na área da saúde, na área da educação, na área da economia, na área social, especialistas que foram convidados pela O Dia TV vão fazer essa análise e essa projeção. Tão importante quanto a retrospectiva é saber o que deve acontecer em 2023. Um grande abraço, boa tarde, até amanhã. tchau. Tchau. Obrigado.